Hoje o nosso bate-papo é com a Márcia Maia Cis, psicóloga daqui de Caratinga. Ô Márcia, uma palavra até que está banalizada, que é o estresse. Hoje tudo é estresse. As pessoas falam, ah, estou estressado, estou estressado. Mas só que estresse é uma patologia, é uma doença, ela não é esse termo corriqueiro do dia a dia. Porque fala pra gente um pouco sobre o estresse e as outras patologias que pegam a gente nesse cotidiano nosso que está cada dia mais caótico. Tem acontecido que um trânsito de cidade pequena, ele era muito tranquilo. E de um tempo pra cá ele está bem semelhante a um trânsito de cidade maior, de uma capital e tudo. E você vê assim, o estresse maior que está envolvendo é a ansiedade, a pressa, horário. As pessoas estão acumulando responsabilidades e ao mesmo tempo não estão tendo o trânsito tranquilo. Então elas começam a ficar mais ansiosas, mais insatisfeitas, mais estressadas, mais nervosas, mais impacientes. Então eu acredito que isso tudo leva a esse estresse que está virando corriqueiro e está aumentando o número de pessoas estressadas. Você ouve até uma criança falar assim, ah, eu estou muito estressado. E o estressado dela significa que eu estou nervosa, eu estou, né, não é bem... É uma característica do estresse, mas ela entende como nervosa, né. E eu acho que as pessoas estão tendo uma insatisfação. Eu vejo até a questão da depressão vinda desse estresse, desse cansaço, dessa insatisfação. Que as pessoas vão acumulando e começam a ficar desanimadas. O ritmo começa a ficar menor, né. Geralmente as pessoas, antes das férias, elas sentem isso. Né, um cansaço muito grande, uma tristeza muito grande. Que é quase que uma depressão antes dessas férias de estresse. Final de ano, as pessoas geralmente tentam fazer uma retrospectiva do que conseguiu, o que não conseguiu. E isso às vezes leva a um estresse muito grande, uma tristeza muito grande. Eu tenho percebido essa diferença de capital para o interior. Que as pessoas, às vezes, elas estão tendo problemas parecidos, mas ao mesmo tempo num grau diferente, né. Tem-se falado de depressão pós-férias. E no interior isso é num grau menor. Mas em grandes centros, geralmente, tem um índice até grande, né. Uma pesquisa que foi feita, 23% da população, ela tem essa depressão pós-férias. Que é causada por quê? Insatisfação no trabalho. Eu faço aquilo que eu não... Eu tenho uma formação e não trabalho naquela formação. Então, assim, eu volto totalmente desestimulado. Porque, por medo de perder o emprego, aquele salário que eu já tenho, Eu volto desestimulado e volto a trabalhar. Eu gasto algumas semanas para me readaptar, mas tenho uma depressão pós-férias. Totalmente desânimo de retornar. Num lugar menor, né, um centro menor, isso tem um grau menor, porque as pessoas estão batalhando e não tem um aspecto muito extenso de trabalho. Então, elas tentam se realizar melhor no interior, porque elas têm poucas opções. No caso hoje, existe uma cobrança muito forte com relação a ter um curso de inglês, a praticar exercício físico, ter uma pós-graduação. Aí você tem uma, tem que ter a segunda, a terceira. Hoje o inglês todo mundo já tem, você tem que ter o espanhol, o francês, o italiano, o japonês e o chinês também, porque muita empresa está vindo para cá, em algumas regiões o Brasil está sendo até exigido. Como que as pessoas se relacionam com essa cobrança profissional? Olha, eu vejo que está aumentando através da ansiedade isso, porque eu quero produzir, eu quero fazer isso tudo. E, às vezes, eu não tenho condição de fazer tudo isso. Por tempo, por financeiro, por uma série de questões. Então, começa a competitividade, porque aí o outro vai poder fazer e eu não vou poder fazer. Então, vem a incerteza de como que eu vou produzir no meu trabalho, se eu preciso de fazer todas essas questões. Eu acho que isso gera muita ansiedade, isso gera um mal-estar físico muito grande, porque eu quero produzir e não estou dando conta de produzir. Mas é uma exigência grande e que eu tenho que ver os meus limites. fazendo dentro daquilo que eu der conta. Produzir uma situação, conseguir, vou fazer outra, até conseguir o que eu quero. Porque eu acho que se eu fizer bem feito, com certeza eu vou dar conta. E se eu me respeitar dentro dos meus limites, eu acho que é fundamental esse respeito do limite de cada um. Como que a pessoa, então, lida com esse limite? Já que, às vezes, você consegue enxergar que o limite de outras pessoas, do que se exige, a fronteira dele está distante, é maior. E você, tendo a consciência disso, dessa realidade, olhar e falar assim, não, o meu limite está muito próximo aqui, já estou visualizando ele. E aí você não consegue enxergar uma passagem desse limite, uma ultrapassagem dele, transpassar ele. Como que a pessoa, então, você, enquanto psicóloga, lá no seu consultório, como que você tenta fazer a pessoa compreender essa situação? Olha, geralmente, as pessoas não têm muita consciência do próprio limite. Então, às vezes, elas ultrapassam uma série de coisas, situações que elas não concordam, situações que elas não aceitam e elas vão aceitando no dia a dia. Então, geralmente, a gente trabalha em consultório com esse autoconhecimento. Eu passo a me conhecer melhor porque eu vou ter noção melhor do meu limite. A partir do meu limite, se eu estiver sobrecarregada, se eu estiver não produzindo como deveria, eu acho que eu tenho que tentar trabalhar o seguinte, qual a insatisfação que está aí? O que é que eu não estou conseguindo, o que eu preciso de conseguir, e que é fundamental eu buscar esse entendimento? No dia a dia, você se abrindo, você falando, você se autoconhecendo, você tem essa noção. Então, assim, a gente trabalha para que a pessoa descubra o seu limite, mas ele tem que ir estendendo. A partir do momento que eu reconheço o meu limite, eu posso estender mais um pouquinho. Aí eu conheço mais um pouco de mim, eu estendo mais um pouco. Porque essa extensão é para me abrir para outros conhecimentos. E eu acho que é fundamental, até para a satisfação, a gente ter esse autoconhecimento e estender para que não se fique encrausulado. Eu acredito que seja por aí. Agora, qual é a diferença de eu conversar com uma psicóloga, tratar com uma psicóloga e desabafar em casa com um amigo, com a esposa, o marido, como é? É, eu vejo que muita gente tem essa pergunta que você está falando, porque às vezes eu ouço muito assim, esse tratamento é isso aqui que nós não estamos fazendo? Quer dizer, eu estou só falando, falando e eu estou... Mas a diferença é que ali você está ouvindo, você está compreendendo, você está tendo intervenções. Então, na verdade, no dia a dia com o amigo, muitas vezes as pessoas falam assim, ah, isso mesmo, não, você tem que pensar assim, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. E isso não é o dia a dia. Isso é uma conversa informal, uma conversa que é legal, é, faz parte do dia a dia, eu acho que faz também, você tem que relacionar com as pessoas. Agora, no consultório, você está ouvindo você, o foco é você, então a compreensão é você também. Eu acho que a grande diferença é essa. num relacionamento afetivo, com o marido, com o namorado, né? O que que acontece? Isso também tem um foco bom, mas de relacionamento. Por mais que a pessoa te conheça, te dê um toque, dá um retorno, que é bacana demais, eu acho que é necessário que isso aconteça, não tem o foco de uma consulta, de uma autoavaliação, de uma autocompreensão. Porque ali você está focado para se conhecer melhor. E esse autoconhecimento, ele é fundamental para eu me desenvolver melhor. Márcia, te agradeço, você ter vindo aqui no nosso programa, ter compartilhado os seus conhecimentos com a gente, e desejo sorte aí no seu trabalho, na sua profissão, na sua relação com as pessoas. É, eu espero que possa ter contribuído para alguma compreensão, né? Eu acho que quanto mais a gente se conhece, mais a gente ouve falar daquilo que a gente sente, mais a gente sabe que é possível melhorar. Muito obrigado a você também aí de casa, que acompanhou o nosso programa, e até o próximo Docta Entrevista. Docta Entrevista Docta Entrevista Docta Entrevista Docta Entrevista A CIDADE NO BRASIL